Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Wando do canal Studios Games, galera. Estou de volta para trazer para vocês aqui esse joguinho aqui muito bom, galera, chamado Recore. Então, galera, esse jogo está disponível na Xbox Live lá. Não sei até quando vai estar, né? Mas ele está lá disponível para você testar durante 30 minutos e na Windows 10 também. Ele está disponível lá na biblioteca lá de jogos do Windows 10, disponível também para você testar por 30 minutos também. Então, vamos aqui nas configurações aqui sem muita falação para mostrar para vocês como que está aqui. Então, vou estar no 1080 aqui, vou deixar no Ultra mesmo, textura também, vou deixar na alta, é lógico, né? Senão não tem graça, né? Desligar o Vizink, que se não, ouçam, né? Deixar tudo no máximo aqui. Deixar máximo. Então, vamos avançar aqui, vamos ver como é que está isso aqui. Beleza, beleza, beleza. Beleza, vou deixar aqui, não sei se eu deixo, não sei se eu deixo, não se eu deixo isso daqui. Então, vou deixar, né? Vou deixar aqui no, né? No DX11 aqui mesmo, aqui. Ativar. Fixar. Deixa eu deixar isso daqui, velho. Vamos deixar isso aqui, para nós ver. Vamos deixar isso aí, e esse, e esse, e esse, e aí, deixa ele ver. Vamos salvar aqui as configurações aqui. Tudo ok aqui também. Vamos iniciar o jogo aqui. E é isso aí, vamos iniciar o jogo aqui, galera, para ver como é que está o jogo, né? Vamos lá. Esse robozinho latino que tem um cachorro aqui, que é muito engraçado, mano. Não era para ser assim. Vai, Mac. Está logo ali. Se alguém podia dar um jeito em tudo. Joel. Sabia que seria você. É você, moça. Vamos dar sequência aqui. Vamos ver os comandos, né? Como é que é aqui, né? Para frente. Alavanca direcional. Lembrando aí, galera, eu estou com um controle de Xbox One aí, ó. Entendeu? Muito recomendado aí para você jogar no Windows 10 aí, eu recomendo aí. Quem tiver, quiser, estar jogando todos os jogos aí, se tiver um computador bom aí, entendeu? Só comprar um controle de Xbox One aí, qualquer jogo aí do Windows 10 aí, que estiver disponível lá, ou até mesmo da Steam, você consegue jogar com esse controle. Então, vamos dar uma sequência aqui. Vamos ao nosso objetivo, né? Vou falar muito dos comandos, porque os comandos é facinho. Ele aparece na tela aqui, né? Quando você está jogando, com os botões de apertar. Entendeu? Então, não tem muita dificuldade. Olha lá, olha lá. LT, ó. Faz RT, tá vendo? Mira. Um travo alvo. Praticamente, esse jogo tem a mira automática, galera. É mesmo difícil de jogar, né? É facinho. Olha lá, tá vendo? Um B, você corre, ó. Tá vendo? Muito fácil. Tá começando aqui, estou mostrando para vocês como é que é a procuração, então. Vamos aqui para frente aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui no cenário aqui, para ver o que tem aqui para nós estar... Buscando aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro desse negócio aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Bem feitinho esse jogo, hein, galera? Gostei, hein? Não tem uns gráficos de Forza. Horizon, né? Mas... Tá bom demais para jogar, né? Gostei, hein? A gente vem em busca de um joguinho de aventura bom aí, ó. Esse aí, galera. Não sei se o preço dele, né? 159 reais, né, mano? Viu, galera? Olha, olha, mira automática, ó. Não tem segredo, ó. Nosso objetivo, pelo jeito, é lá para cima, lá. Vamos lá para cima, lá. Muito fácil. Você aperta o A, ela pula, e aperta o B, ela voa. Ela acelera o pulo dela. É a corrida, né? Entendeu? Muito fácil, galera. Estou atrás de você. Então, vamos. E eu gostei do jogo que ele está em português, galera, né? A dublagem dele está ótima em português, hein? Deveria ter mais jogos para a gente aqui, né? No Brasil. O dublagem assim vai ser muito bom, hein? É quase que eu não consigo ali, hein? Mas deu tudo certo. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir esse cachorrinho aqui. Olha lá, ixi, aí, mano. Daqui dá para ver as aranhas lá. Olha aí. Sacanagem, mano. Dá para grudar da parede, só esperando você chegar lá para poder te atacar, ó. Vamos eliminar todas aqui antes de chegar lá, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente se lasca. Então, vambora, vamos eliminar tudo. Vamos ver se não tem mais ali. Vamos subir aqui, né? Ando aí, galera. O meu computador aí tem 16 GB de RAM e 7, 37,70 aí. Estou com RX 480 aí, galera. Eu recomendo, hein? Tem elas em preço mais barato aí, viu? Tem a de 4 GB, também tem a de TX 1060 também, galera. Aqui é da NVIDIA também, muito boa também, galera. Ambas as duas placas aí são muito recomendadas para esses jogos. Por exemplo, o HD 1080 aí, ó. Recomendo aí quem tiver pretensão de montar um computador para jogar aí, ó. Essas duas placas aí, ó. Tanto como da AMD, como da NVIDIA aí, ó. RX 480 e GTX 1060 aí, galera. Pode comprar que vale a pena, galera. Se eu joguei tudo em 1080p, roda tudo. Não pega, ó. Vamos descer aqui para nós vermos. O cachorrinho foi atrás dela. Capturou, ó. Xiii. Capturou. Capturou o Mac. Vamos ter que ir atrás dele. Vamos atrás dele. Vamos procurar ele aqui. Sacanagem, né? Por enquanto, tá fácil, galera. O jogo, viu? Por enquanto, de letra tá tirando, né? Vamos para frente para nós ver o que nos espera aí na frente, né? Tentando apertar. Olha, velho. Isso é louco, mano. Vamos pisar aqui. Na hora que abrir, você... Só aceleradinha. Deu certo. O bora aqui. É, deu certo. Vamos seguir em frente aqui, galera. Nossa, tem que puxar o RS para trás, galera. Se você não fizer isso, não vai, tá vendo? Ah, beleza. Isso aí. Vamos para dentro aqui. Olha ele aqui, ó. Vamos reviver o cara. O cara não, né? O robô, né? Nem cachorro, é. Isso é um robô. Então, vambora. Ixi, marido. Os caras capturaram o movimento de um cachorro, hein? Ei, mano. Que que é isso, cara? É umas maiorzonas. Olha o tamanho dessas aqui. Olha. Legal que você joga um negócio neles lá e puxa. Essas aqui não deixou, hein? Olha lá, tá vendo? Ó. Olha lá. Não deixou também. Olha esse aqui. Isso aqui também é muito difícil de matar, não, galera. Fácil. Ó. É, vocês aqui são fáceis, né? É, mas vem um outro aí. Tá por ó essas outras aí. Nossa. Ó, o cachorrinho também tem poder. Muito bom, hein? Eu sabia que ele fazia isso. É, mimi? É, vamos ver lá. O uso Y, né? Vamos ver. Eita porra, elas tiram também, né? Vamos, vamos. Oi. Oi. Eita porra. É, galera. Travou um pouco o controle aqui. Pera aí. Deixa eu arrumar aqui. Calma aí. Pera aí. Rapidão. Pronto, voltou. Arranca, né? Esse daqui. Deixou não, mano. Caralho, filha da mãe. Acho que agora vai. Vai. Aê, cacera. Mas apareceu outra, velho. Que porra é só o tamanho daquela outra ali? Outra não. Apareceu duas logo, né? Vamos eliminar logo essas duas logo aqui. Outra apareceu mais, velho. Tá pomba. É fácil. Essas vermelhas são mais fáceis de matar. Agora essas azuladas aqui são mais difíceis. Mas pegar as manhas já tá fácil. Já peguei as manhas já, né? Muito difícil não, galera. É a última delas. Você reparou nas armações delas, Mac? Estavam todas corroídas. Também não gostei. Mas precisamos ir em frente. Outro robô de célula desaparecido. O que assustou eles pra fora dos suportes? Tenta. Aperta o X aqui. Grava o cheiro, Mac? Brincadeira, né? O cachorro robô sente cheiro. Essa é boa. Ele achou lá, lá. Não se preocupe. Não vamos te machucar. Pronto. Melhor assim? Vamos dando sequência. Mais uma porta aberta. Vamos pra frente, né? Eu sei também estou ouvindo. A fonte de energia deve estar perto. É por aqui. Em algum lugar lá em cima. Cuidado, lagartos. Eu não sei qual que é o level desse jogo, cara. Mas por enquanto ainda está fácil, né? Será que vai subir? Nada. Tem outro esquema pra ir por aqui. Acho que é por ali, galera. Vamos por ali. Nucleobots são muito mais inteligentes que os Nucleobites, mas projetamos os dois para serem sempre leais e protegerem humanos. Estou tendo leituras muito estranhas da fonte de energia. Será que de algum jeito está afetando os outros bots? Vamos, Mac. A fonte de energia é por aqui. Muito fácil. A parte aqui está muito fácil. Muito fácil mesmo. É, chegamos em mais uma parte. Mais uma porta pra abrir. Beleza. Vamos aqui. Vamos que vamos. Chegamos em mais uma. Olha, mano. Outra aranha, hein? Nossa. Nossa, me deu uma, hein? Caraca. Essa foi fácil. Foi fácil. Capturamos mais uma... Mais uma bola de energia, né? Como que vamos? É, chegamos em um lugar que estranho aqui, mano. Será que é aquilo? Vamos ter que descer ali embaixo, hein? Normalmente, quando tem alguma coisa assim, hein? Me sinistra, hein? Vamos descer, né? Galera, aí, desculpem aí se estiver dando um lag aí quando vocês vão assistir o vídeo aí, viu? É assim mesmo. Vamos descer aqui pra ver qual é que é aqui. Segura o R, o L, T, e trave a mira com o RS. Beleza. Devagar e sempre. Não deu pra atirar, hein? Baixa o coco, coitado. Eita, olha o que é ele descendo lá em cima, mano. Que negocinho feio da porra, mano. Acho que vai ter que ser do jeito difícil. É mesmo. Vamos pro jeito difícil, né? Eita, não deixa não, hein? Isso aqui é forte, hein? É, mano, nós tiramos a capa dela. Tem uma capa protetora, pelo jeito, né? Olha, o Robôzinho tá lá de baixo dela, sentando peia nela também. Pô, sai de cima dela, você não me destrói, pô. Ó, o Robôzinho também ferra com ela lá. Ela se recuperou, ó. Colocou a puta com a armadura de volta. Vamos ver se elas conseguem arrancar, não dá. Ela tira, ó. Opa! Pegou em mim essa merda, hein? Tô quase morrendo nessa merda, olha aí, mano. Cara, vou recuperar o sangue aqui, senão eu vou morrer, mano. Olha aí. Bora, vamos, vambora. Nossa, me deu mais um, filha da mãe, ó. E aí, vamos correr pra cá aqui. Isso. O cachorrinho ajuda ali, mano. O mascote ali ajuda, hein? Ah, agora tá no fim, hein, galera. Vamos ver se nós derrubamos ela agora, hein? Puta merda, hein? Hum, essa pegada foi... Agora acho que vai, hein? Agora vai, será que vai agora? Vamos fazer uma força aqui. É, menina. Conseguimos. 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 Já era. E aí, porra. O tamanho dessa. Ah, mas ela fica pequena depois, ela diminui de tamanho. Nunca vi um núcleo assim antes. Ah, é um núcleo. Bola... Uma bola de energia, né? Vem cá, garoto. Ih, quebrou a pata. Não está tão ruim. É mesmo, não está tão ruim esse não. Você é um robô, tio. Não é lá as ideias, cara. É, mamãe. Ficou bem dublado o jogo, hein? Gostei da dublagem do jogo, hein? Bora. Ah, acho que o núcleo estava ligado ao sistema local de segurança. Caralho, estou querendo ir para onde, porra? Galera, bom. Esse joguinho é ótimo, hein? Recomendo, hein, galera. Negócio de uma aventura. Vale a pena pegar esse jogo, hein? Só que não sei se tem aquele esquema de você comprar ela... E ele em uma plataforma. E ele está disponível para outra, entendeu? Porque meus amigos estão falando que quem comprar um jogo na biblioteca do Windows 10... Tem direito de jogar ele na Xbox Live de graça. Você ganha... Parece que praticamente você ganha outra cópia, né? Não sei, né? Como funciona? Pelo menos o Forza Horizon é desse jeito, né? Se você compra o Forza Horizon, você ganha ele no PC também. E é muito bom, né? Praticamente você vai ter um jogo para jogar em duas plataformas, se você quiser, né? Bom, pelo menos eu ouvi também falar que Gears of War 4 também vai ser assim também. Vou pôr, né? Bem, rapaz. Dá a sua bola. Isso, seu núcleo. Núcleo de energia. Vamos ver se nós pegamos daqueles outros aí também. Toma, rapaz. Nossa! Eita, apareceu mais um, hein, galera. Olha. Essas azuis são foda, mano. Para atirar. Porque elas... Elas estão, acho, com uma armadura, sei lá, né? Toma. Quebrada ela. Parece que está quebrada. Toma. Está forte, ó. Olha. Agora vai. Não é nada, velho. Filha da mãe. Vamos explodir essa nerd, então. Toma. É bom que ele dá peças, né? Depois você destrói ela, né? Vamos para frente aqui. Vamos ter uns negócios ali em cima. Vamos ver lá. Vamos pegar lá. Aqui, ó. Não deixar nada no jogo. Vamos pegar tudo. Recolher tudo que tiver aqui no jogo aqui para a gente poder estar usando. A gente tem mais lá embaixo. Olha lá, galera. Estou resistente, hein? Olha. Pegou, não. Pegou em uma lá. Esperto, ó. Olha o louco, mano. Já era. Mais uma já era. Olha essa aqui, mano. Tem mais uma lá embaixo, ó, galera. Vamos detonar aquela dali. Eu acho que essa é a última, né? Então toma. Beleza. Limpa uma área agora. Vamos... Vamos para frente aqui. E o bom caralho é que eles deixam... Né? Peças, né? No chão, né? Essas pecinhas vai servir para alguma coisa depois, viu? Tenho certeza. Ah, tem um negócio ali. Vamos pegar lá. Beleza. Beleza. Você é um robô falando? Não, não é por aqui, cara. Não, é por aqui. Saber essa merda não é por aqui. Volta, 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 volta. Beleza. Parece que a árvore... Que a... Que a nave caiu aqui na... Nesse planeta aqui. Ficou enterrado sobre a areia, né? Aí vai ter que consertar esse robôzinho aí, eu acho, viu? E aí, o núcleo aí, ó. Vamos lá. É. Beleza, a nave está funcionando novamente. Estranho. Nem parece ter perdido energia. É, bebê. Nossa. Escuta, tenho mais trabalho para fazer aqui, mas meu lugar na próxima frota de evacuação está reservado Te encontro em Eden Distante, como prometi Não se preocupe, John, tudo está indo conforme o plano Eu sei, Mac, nada está indo conforme o plano É Então, olha A torre da próxima área está desligada Agora que temos energia, podemos destrancar o portão e ir lá verificar Mas o relatório diz que a torre está desligada há 96 anos Então, por que não acordamos quando o problema começou? Porque eles não queriam que vocês acordassem É, acho que o tiozinho era traíro, hein Morreu Morreu 96 anos, cara É, consertar o bonequinho aí, pô, está quebrado É, vamos consertar ele aí É, galera, acho que meu tempo está terminando aqui no jogo Já estou com 20 e poucos minutos já E o máximo que a gente pode jogar é até 30, né Então vou deixando aqui Entendeu? Muito obrigado para vocês aí que tiver paciência para assistir esse vídeo Não esqueça aí de deixar seu like aí, comentar aí, entendeu? E se inscrever no canal também aí E é nóis Tudo pronto Vamos terminar de consertar esse bônus, esse robôzinho aqui Também, galera, não se esqueça aí de dar uma olhada nos canais parceiros aí Que fica na descrição do meu canal aí, ó Se alguém quiser estar procurando algum conteúdo bom lá Aqueles canais parceiros tudo tem conteúdo bom lá Dá uma olhada lá Se quiser se inscrever no canal da rapaziada também lá Eu sou ótimos amigos também E aí E aí E aí E aí E aí E aí É galera O tempo está acabando Uma pena Gostei muito de jogar esse jogo, entendeu? Quem sabe eu não possa estar comprando ele mais pra frente aí Tá trazendo ele todinho completo pro canal aí, galera Beleza? Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui aí Eu curto o restinho aí Até acabar o tempo aí, né E é nóis Fui Fui